E no Vale do Mucuri nasceu a pequena Isa, o primeiro bebê de 2024 em Teoflotone. Isa Antunes de Oliveira, 51 centímetros, pesa quase 4 quilos. Ela foi o primeiro bebê nascido em Teoflotone em 2024. Chegou por volta de duas e meia da madrugada. A professora Eliane é a mãe dela. A chegada da Isa estava marcada para dia 4 de janeiro, mas ela resolveu antecipar. A família estava na comunidade de Baixão, no distrito de Cafelândia, cerca de 20 quilômetros de Itambacuri. E quando chegou ao centro da cidade, a família foi informada que queria chegar até Teoflotone. Um sufoco para a família. A mãe Eliane diz que o tempo todo conversou com Isa para esperar o atendimento no hospital na madrugada do primeiro dia do ano. Calma, você nasceu em 2024. É 2023 não. O tempo todo. E o pai dela brigando comigo. Não sei se a menina escolhe a hora de nascer. Eu falei, não, ela é de 2024. Isa vai fazer companhia a Davi Lucas, de 6 anos. Segundo a mãe Eliane, uma gravidez desejada e planejada. Foi planejada para tê-la, mas a chegada foi tudo de improviso. Vim em 18 quilômetros de Cafelândia, do Baixão, até Itambacuri. Itambacuri vim para cá, mas graças a Deus deu tudo certo. Eliane não vê a hora de receber alta e voltar para casa. A família espera a Isa com muita expectativa. Nossa, é cuidar só e amar muito. Graças a Deus, né, vem com saúde. É o que toda mãe espera. Mas é cuidar dela e o irmão. A enfermeira Jaine diz que a equipe acompanha a gestante antes e depois do parto, para dar mais segurança à mãe nas primeiras horas de vida da criança. A paciente, ela tende a colocar muita expectativa no dia do parto. Então, a gente tenta trazer uma tranquilidade para essa paciente, orientar essa paciente acerca do trabalho de parto, qual é o processo do trabalho de parto. A gente também auxilia essa paciente, realiza os cuidados com fim educativo, para que essa paciente tenha conhecimento e autonomia para estar realizando esses cuidados em casa. O pediatra que acompanhou o nascimento de Isa diz que mãe e filha estão estáveis. A bebê fará exames após o parto cesárea. Sendo aprovada, recebe alta. A gente avalia como é que está a criança, se está amamentando direitinho, vê o exame físico num todo. Começa lá na cabeça, olhos, orelha, boca, nariz, tórax, coração, a escuta do coração, vê a respiração e o neném. Quando nasce, a gente acompanha a respiração e os batimentos cardíacos, porque é uma adaptação, logo depois de cortar o umbigo, vê se está tudo tranquilo.